Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, para o nosso cantinho. Amores, hoje eu vim mostrar para vocês a compra do mês, tá? Do mês de maio. Eu fui um pouquinho mais cedo fazer a compra esse mês, porque meu esposo está de férias, então nós aproveitamos o dia de sábado para fazer as compras. Porque senão, dia 1º é feriado. Dia 1º é feriado, tá? Aí, ele só ia... não. Ele ia falar que ele ia receber, não, mas ele não vai receber, não. Quando eu volto, não recebe. Eu falo que ia receber só dia 2. É, não recebe. Aí, o que ele fez? Ele guardou, né, mais ou menos, a gente sabe, mais ou menos, a compra, né, por mês. Ele guardou o valor da compra e das contas do mês, porque quando eu volto, não tem o salário. Ai, gente. Mas eu fui ontem, hoje é domingo, eu deixei para gravar cedo, porque eu cheguei de noite em casa. Já fui bem no finalzinho da tarde, e já tinha música na rua, né? Então, eu vou deixar aqui, gente, um pedacinho que eu gravei lá, mas lá não dá para falar. Quem conhece o dom sabe que lá no dom, lá é música o tempo todo, gente. O tempo todo, a música, ela não para. É ambiente com música. Então, não pode, porque o YouTube, ele é muito rigoroso com relação à música, tá? Da direitos autorais, e eu não recebo nada pelo vídeo. E outra coisa também, gente, cheio, tá? Pensei que ia estar vazio, mas não estava, não. Estava bem cheio, estava bem difícil de gravar. Tinha uma hora que eu tinha até dificuldade para chegar na prateleira, porque... Estava bem cheio, estava com pouco espaço para poder estacionar e tudo, mas, tipo, você fez isso aqui, não ia conseguir estacionar lá. Porque lá é pequeno o estacionamento do dom lá, desse dom lá de Santa Cruz da Serra, tá bom? Então, eu vou deixar logo a seguir passando, eu lá no mercado, né? Mostrando um pouquinho para vocês dos preços lá. Eu gostei do preço esse mês, porque como eu fui fora da data de pagamento, eu acho que tinha mais promoção, gente. Mas eu não consigo ir antes do pagamento do meu esposo, eu tenho que esperar o pagamento sair. E eu vou sempre assim, no dia 2, no dia 3. Então, eu acho que eles aumentam nessa data, porque, gente, eu senti alguma diferença assim, tá? Então, eu vou virar aqui, vou passar um pouquinho aí do... lá no mercado e logo em seguida eu venho mostrando para vocês o que eu comprei lá, tá bom? Mas não esqueça, ó, deixa aquele like, se inscreva aqui abaixo e vem fazer parte da nossa família, tá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jurava que tava vencendo, tava muito barato. Aí peguei três pacotes de milho, desse assim, ó, tô gostando bastante, dois e pouco. Aí peguei o creme de leite da piracanjuba, que eu tô gostando bastante, porque a piracanjuba vem grossinha, eu pego sempre da italaca da piracanjuba. Um pacote de pipoca, aí macarrão, dois e pouco, gente. Isso que eu falei, tá vendo? É sempre três e alguma coisa, quase quatro. Aí hoje tava dois e pouquinho, acho que é dois e 68, se não me engano, achei muito barato. Aí peguei uma massa de lasanha, que a gente gosta dessa daqui que cozinha normal, sem se ar direto ao forno, a gente gosta dessa, gente, não adianta. Aí peguei aqui gelatina também, né, porque as crianças gostam. As crianças não, né, porque as meninas, porque as meninas já não é criança. Uva, duas de morango, um filtro de papel, peguei um sal, mas depois eu lembrei que sobrou o sal do mês passado, eu não usei. Tá aqui o sal, ó, tá até aqui, ó. Ih, gente, caiu alguma coisa ali, ó. Caiu o sal, é, sobrou umas coisinhas, né, e o sal tá ali. Ou seja, nem precisa comprar sal, porque depois eu não lembrei de pegar, não pegar. Aí aqui o açúcar, peguei dois pacotes, esse palmoagem que é o preferido, né, que eu já falei pra vocês, e cinco quilos de açúcar. O açúcar também eu não precisava ter comprado cinco, não, dez. Dez não, porque sobrou do mês passado. Mas como tava com preço bom, nós trouxemos que é esse caso, sobrar mesmo, aí a gente... Sobrar mesmo? Não, vai sobrar, a gente já desconta da outra vez, né? Então, assim, eu vou pegar e colocar o restante das coisas aqui pra vocês verem, tá? Aqui, amores, eu peguei oito litros de leite, mais um eu já peguei e abri agora no café da manhã, tá? Então foram oito unidades. Suquinhos aqui que o esposo pegou, gente, porque ele gostou também. Eu só gostei do de laranja, achei gostosinho. Mas só pra dia de correria, né? Ele pegou essa torcida aqui de pão de alho, vou experimentar. Ele falou que ia experimentar e tá de férias, gente, então já pensa, né? Assistindo muita série. Já tá acabando, faltam duas semanas pra terminar. Aí aqui, duas não. Uma e um pouquinho. Duas dessas de bacon aqui, ó. Uns cheetos. Esse amendoim japonês que a gente gosta bastante. Peguei duas unidades, ó. Esse aqui que é misturadinho, que é a paixão dele, esse mix. Esse aqui, também, ó, de bola. Esse fofura também, ó. Só besterol, gente. Eu falei, vambora, vamos embora, vamos embora. Porque ele chegou nessa página que ele queria trazer um de cato. Não, gente. Isso aqui é triste. Gente, peguei mate. Faz muito tempo que eu não faço mate. Mas eu amo mate. Peguei pra poder tá fazendo agora. Ai, eu gosto muito. Feijão, peguei só dois. Não tinha o máximo. Aí eu peguei que caldo mesmo, que eu também gosto bastante. Porque também sobrou do mês passado. E eu ganhei dois quilos de feijão da minha mãe. Porque ela ganha também. E às vezes ela ainda tem, aí ela vai dividindo. Ela vai dando as coisas. Eu ganhei dois quilos de feijão e um pacote de leite em pó. Aí, óleo também sobrou. No mês passado eu peguei quatro garrafas. Vinagre. Peguei só uma. Também sobrou uma. Aí, Nescau. Peguei uma lata. É porque acontece. Mesmo tendo sobrado, eu comprei mais um. Por quê? Eu fui contar maio das cinco semanas. Então, o mês é um pouquinho mais longo, né? Então, tem que tomar cuidado pra não faltar no final do mês também, né? Que demora um pouquinho mais só aí o salário. Aí, peguei dois quilos de trigo. Que eu tô fazendo bastante lanchinho com trigo. E esse saquinho aqui, gente. Que é pra colocar no freezer. Eu gosto bastante. Esse aqui é de dois quilos, ó. Me ajuda muito a dividir as... As porções, né? Da carne do dia. Aqui, amores. É higiênico e limpeza, tá? Peguei esse papel higiênico com 16. Esse mês, eu tive que comprar uma escova. Porque a minha caiu. Quebrou essa parte de trás aqui, ó. O menino quebrou de fora a fora, assim, ó. Da metade pra um lado. Da metade pro outro. Aí, tive que pegar. Aí, eu peguei. É a mesma que eu comprei da outra vez. Durou muito tempo. Aí, peguei aqui papel toalha. Aqui, água sanitária. Peguei também pra experimentar esse... Creme aqui pra pentear pra raicinha. Porque eu tava usando seda verde. Mas aí, eu vou experimentar esse aqui pra ver. Que esse aqui é próprio mesmo pra criança. Eu vi lá. Me interessei. Né? Porque diz que não é muito bom usar coisa adulta em criança, não. O meu bombril, que eu mesma bati alguma coisa em cima. Estourei. Não faz mal, não? Aí, absorvente. Peguei esse mês um lustramóveis. Que o daqui de casa tinha acabado. É bom que essas coisas não acabam no mês, né? Então, acaba que a gente vai... É igual. Deu um pouquinho mais caro. Mas a escova. O lustramóveis. O azeite. Dá mais de um mês. Aí, aqui o... O sabonete da Raíssa. Demorei muito a comprar também. Porque ela ganhou no aniversário dela. Acabou esse mês. Aí, eu comprei, né? Um sabão pra colocar no tanque. Seis sabonetes. Porque daí as minhas separadas. Então, seis. Porque eu e meu esposo usam seis. A Raíssa usa essa. E a Esmina tem um belo. Em casa, eu tô separadinha. Aí, detergente. Também sobrou esse mês. Aí, eu peguei só quatro. Um desodorante. Um desse aqui pro meu esposo que ele pegou. Prestou barba, também precisei comprar. Já tinha acabado aqui em casa. Às vezes, eu nem compro nas compras. Quando não acaba, eu pego na farmácia mesmo. Algumas coisas, eu pego de farmácia. Aí, aqui é o sabão em pasta. Peguei o IPzinho desse aqui, ó. Que é o desencordurante. Eu gosto bastante. Faz tempo que eu não via dele. Eu gosto. Porque ele é barato e bom. Gosto bastante. E tô fazendo algumas substituições, gente. Aos poucos, eu vou começar a experimentar novas marcas. Porque tá muito caro as coisas no mercado, né? E tá muito difícil, assim, da gente manter tudo. Pagar as contas do mês. Pagar a luz. Comprar gás. Fazer sacolão, gente. Tá muito caro o sacolão. A gente não precisa... Não pode esquecer das frutas, verduras e legumes, né? Faz parte. Tem que comprar. Então, eu tô começando a fazer algumas substituições aqui em casa, tá? Vou experimentar novas marcas. E assim, a gente vai vendo. Poder trazer de tudo que a gente precisa com um pouco menos de dinheiro, né? Pra... Gente, pra conta fechar no final do mês, que nunca fecha. Então, vamos lá. Peguei esse mês pra experimentar o sabão em pó, tá? Eu gosto muito do Tixan. Não tinha o Tixan lá. E tinha esse aqui, que é o Surf. Ele tava num preço muito bom, gente. Menos de 20 reais, com 2,4 mil, tá? Como ele é muito antigo no mercado, eu sempre vi esse sabão no mercado. Eu acredito que ele seja até bom, tá? Então, eu vou experimentar. E a roupa daqui de casa não tem muita sujeira, né? Porque é mais suada. Aqueles que dê certo. Mas, aos poucos, eu vou tá trocando marcas aí, gente. Porque eu tô observando que não tá... Não tá dando, não. A conta não tá fechando. Tá? Então, pra dar uma economizada, a gente vai começar a trocar. É igual papel toalha, ó. Já trouxe o do mais barato. Já trouxe esse aqui também. Já tô começando a fazer umas pequenas substituições. A única coisa que eu tenho dificuldade pra mudar é o arroz. Porque, às vezes, a gente compra mais em conta, mas não rende. Feijão, porque, às vezes, é duro. Gasta muito gás, entendeu? Papel também. Eu procuro um que seja um precinho bom, mas tenha uma qualidade também, ok. Não pego daqueles mais simplesinho, não. Porque, às vezes, nem rende também, tá? Mas, demais, eu vou tentar mudar. Bombril, eu queria ter trago outro. O Rassolan, mas não tinha. Só tinha bombril mesmo. Eu vou começar a trocar, tá? Essa bonita que eu peguei também. Tava na promoção, era mais em conta, e assim vai. Tinha até um outro também mais em conta. Mas o outro eu já usei uma vez. É estranho, parece que não espuma. Aí, aquela marca também não dá. Tem coisas que não dá pra trocar, que a gente já experimentou e não gostou. Não aprovou também, né? Mas vai ser assim, tá, gente? Daqui pra frente, a gente vai começar a mudar algumas coisinhas aí. Pra poder dar certo. Toda casa tá fazendo isso, gente. Toda casa. A gente não tá tendo pra onde correr, né? Por conta da alta dos preços por aí, né? De geladeira, eu peguei aqui, ó. Um pacote de calabresa de um quilo, tá? Peguei um pacote dessa de batata de um quilo e meio. A gente tá gostando bastante de fazer na airfryer, gente. Muito bom. Pegamos o gosto, agora já era. No começo eu não tava sabendo fazer. Eu deixava ela ficar muito dourada. Ninguém tava gostando. Agora, eu deixava um pouquinho mais clarinha. Né? Ai, gente, deu uma canseira agora. Porque tá muito calor hoje. Aí, a gente vai ficando, assim, mais cansada. Aí, muito bom, gente. Muito bom mesmo. O pessoal tá gostando bastante. O corda da o do óleo, né? Aí, peguei uma cartela de dano. Nem peguei uma só, tá? Porque depois eu pego mais uma no final do mês. Aí, peguei aqui leite fermentado. Aí, aqui, ó. Peguei leite... O carro da limpeza passa na minha rua. Aqui, eu peguei leite fermentado. Peguei um de morango. Peguei um de uva. Também, no final do mês, eu pego mais, tá? Aí, eu peguei uma charca dessa aqui. Uma carne seca, né? Que meu esposo gosta bastante. Eu peguei desse aqui, ó. Tava com um precinho bom. Tava 10 e pouco essa daqui. Peguei um pastel que eu gosto de mandar pra escolinha. Gosto de mandar pastel de lanchinha. Isso ama, gente. Peguei um requeijão também. Essas coisas, gente, lá pro dia 20, eu compro mais. Mais uma carta de anônimo. Mais duas dessas. Mais um requeijão. A margarina não dá. Mas eu compro, tá? Pra poder repor. Porque essas coisas é muito... Pro mês fica muito volume na geladeira. Mês passado, eu pedi pro meu esposo pra comprar 4 e 2 de danônimo. Nossa, ficou bem difícil de guardar. A geladeira é pequena pra essas coisas. E peguei um quilo de coalha, gente. 11 e alguma coisa. Menos de 12 reais. Achei muito barato. Isso que eu falei com vocês. Que agora, no final do mês, eu percebi bastante promoção, sim. Porque essa coalha aqui, ela é bem mais cara. Nem lembro quanto é que eu pagava. Mas 11 e pouco. Até o moço, o rapaz lá falou, tava repondo lá. Falou, nossa, o preço é maravilhoso. Ninguém tá conseguindo cobrir, né? Que os outros mercados vão lá na tacadão. Tentava cobrir os preços. Mas não tava conseguindo. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Quanto que deu essas compras, tá? Ó, deu 673 com 44 centavos, tá bom? Foi esse o valor da compra do mês aí. Do mês de maio, tá? Algumas coisas eu tinha em casa. Amaciante. Limpador perfumado. Eu tenho pasta de dente. Muitas coisas. É shampoo, condicionador. Que o meu eu tô comprando na loja de salão. E daí as minhas ainda tem ainda. Que ela nem usou ainda. Tá bom? Aí. Era somente mesmo que tinha que repor. Ou que acabou mesmo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. Não esqueça. Só deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho também pra receber os outros vídeos que eu tô postando, tá bom? Que Deus abençoe. Que você também abasteça a sua dispensa aí, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!